Oi meus amores, bora de novo. Oi meus amores, tudo bem com vocês? Pergunta se tudo bem com eles, ela é inquieta. Gente, olha só, como eu sei que eu não vou conseguir fazer esse vídeo tão elaborado como eu estou imaginando, que seria assim o vídeo, olha, oi meus amores, não sei o que, mas não dá. Ela vai derrubar essa câmera e vamos ficar sem abertura de vídeo. Bom, a abertura do vídeo vai ser bem rápida, é só eu pedir para você me dar uma força lá no meu Instagram, me seguir, eu vou deixar ele aqui linkado aqui embaixo para vocês, dizer que as fatias no comecinho foram um pouco corrido, mas que agora vão melhorar, eu vou fazer com mais calma, bem apresentado para vocês e dizer que eu desejo todo o sucesso do mundo, não é à toa que eu estou dividindo as minhas coisinhas com vocês, tá bom? Ajudando vocês conseguirem clientes de vocês também. Sei que aqui no canal, no YouTube, tem bastante gente ensinando, mas se tem mil ou duas mil que estão me seguindo aqui, fiéis, eu fico muito feliz, fico muito grata e de cara já agradeço, tá bom? Então, sem mais bababá, vamos para a nossa delícia. Espero que vocês curtam e deixem o like de vocês. Então, vamos lá? É um, dois, três e... Então, meus amores, aqui na panela eu tenho leite condensado, creme de leite, manteiga sem sal e leite em pó. Hoje eu resolvi medir o leite em pó, mas geralmente eu não gosto de medir não, eu falo três colheres, quatro colheres de sopa, enfim, misturo tudo, leva ao fogo. Ficou um creme, a gente desliga, coloca na vasilha, cobre com plástico, deixa esfriar e vamos utilizar. Então, meus amores, aqui está a nossa massa pronta, tá? Vou ter que parar na ração, gente. Ô, gente, tem que parar na ração, peraí. Nossa massa cortada ao meio, vou molhar com a nossa calda, uma parte da massa, né? Com o nosso recheio já frio, a gente vai colocar, espalhar. Ah, galera, eu coloquei, sabe o quê? Uma pitadinha de sal, cai super bem nesse recheio, tá bom? E aí é só botar com carinho, espalhar, ter calma, ter paciência, né? Que depois que você molha, já fica um pouquinho mais difícil. Outra coisa, não fica tão difícil, enfim. É, vocês podem colocar também com a manga de confeitar, mas aí eu não preciso colocar não, gente. Coloquei assim mesmo. E outra coisa, a na ração vai sair com a malícia aí, vocês vão entender, porque a noite não dá, de manhã não dá, de tarde não dá. Então, vamos com a malícia no fundo mesmo, porque ela não para, ela fala em guardar, tagarela. E isso é bom, galera, isso mostra que é saúde, né? Saúde. Ai, minha gente. Bom, com o nosso morango marcerado. O que é marcerado? Cris, pega o morango, corta ele, coloca vinagre branco ou limão. Aqui no canal já tem, tá, gente? Bota açúcar, mistura, deixa descansar um pouquinho, depois bota para escorrer na peneira e joga o líquido fora e utiliza o morango. Isso é para não ficar suando no seu bolo, chorando no seu bolo, lagoando no seu bolo, enfim, e nenhuma zé dá rápido. Aqui eu tenho bombons ouro branco, que eu pego eles, pico, levo para a geladeira, deixo ele ficar durinho e volto, coloco no nosso bolo, no nosso bolo de pote, enfim. Gente, já vi muitos relatos falando sobre ele, mas enfim, gente, eu nunca tive problema e eu compro o pacote fechado, que eu pago acho que é 28 reais, tá? Feito isso, minha galera, a gente vai colocar a outra parte do nosso bolo, tá? Eu deixei um pouquinho daquele brigadeiro, não estava para bater chantilly, então eu deixei um pouquinho daquele nosso recheio, para dar uma leve pincelada em cima e a gente grudar pedacinhos de bombons só para decorar. Se você quiser, não quiser, pode decorar de outro jeito, enfim. Deu uma leve pressionada, se você quiser levar para a geladeira, leve para a geladeira. No meu caso, eu não vou levar, eu simplesmente vou molhar. Bom, na hora de cortar, eu não cortei no meio certinho, mas acabou com essa parte de cima, ficou um pouco mais grossinha. Então, eu molhar de baixo menor, você vai controlando, a gente confeitaria isso, vai controlando, vai errando, vai acertando. Então, a parte de cima, eu deixei bem molhadinha. E depois, gente, eu recebi bastante elogio, tá? Agora, com o nosso brigadeiro, você leva ele, tá, estou limpando aqui, né? Mas, enfim, a ração é assim mesmo. O nosso brigadeiro que sobrou, você encosta ele um pouquinho, se tiver num prato, leva no micro-ondas, se tiver numa vasilha, que pode encostar na boca do fogão, só para ele ficar um pouco mais molinho e você conseguir dar uma leve espalhada por cima. É pouquíssima coisa também, mas pode ser chantilly também, tá, gente? Não vai ser tão fácil espalhar, porque, além de ser pouco, ainda está bem molhada a nossa cobertura, a nossa parte do bolo, né? E vou espalhar com carinho aqui, com muita paciência, que confeitaria é isso, minha gente, é muita paciência. E aí, depois que eu espalhar, eu volto a... Ah, tá, galera. Se a lateral, de vocês ficarem bonitinhas, se rejeirem a lateral, fica tipo um naked cake, você não precisa nem passar nada na lateral. Eu passei um pouquinho, mas não é impreciso. Você deixa essa decoração linda e maravilhosa assim mesmo. E espalhou a nossa... Gente, tem gente reclamando que os vídeos são muito rápidos. Calma aí, que os primeiros vídeos eu fiz, não muito na pretensão de gravar para vocês, era uma coisa minha mesmo, mas eu vou gravar. Se ficar legal, eu posso para as meninas em casa, que tem essa ideia, ou, enfim, eu nunca fiz, eu quero fazer. Tem gente também querendo saber se dá para utilizar com outra massa, e a gente vai ter também com outra massa aqui, tá bom? Uma massa mais fácil, todo mundo vai acertar. Mas quem acertou essa, não muda não, pelo amor de Deus. Fica com essa que ela é maravilhosa. Pronto, galerinha, peguei mais um bombonzinho. Parece que é muito bombonzinho. Nossa, essa torta ficou cara, né, Cris? Fica, não, gente, rende pra caralho esse bombonzinho, o morango rende, enfim, galera. Pegou o seu leitinho, acha que o leitinho é muito caro? Depende, né? Porque nesse caso aqui eu usei pouco, mas você pode usar duas colheres de sopa, três, enfim, só para dar aquele gostinho mesmo. Se não quiser, também não coloque, já tem a riqueza do nosso morango, a riqueza do nosso bombom, enfim. Aí eu peguei um bombonzinho, fiquei bem pequenininho, coloquei ali em cima só para dar um chão, para dar um grauzinho, né? Depois a gente vai cortar. O ideal é que vocês... O ideal não, né, minha gente? Porque eu ultimamente não tenho feito isso, não. Cabe de montagem, já meto a faca, corto, já vendo logo, tá? Nos últimos vídeos, alguns vídeos eu não postei como eu corto, enfim, eu não tenho o segredo como cortar. Inclusive, eu quero comprar um marcador para mim. Mas o que eu faço? Eu vou lá, miro, uma reta, meio, que é uma coisa difícil, mas eu miro lá, corto no meio, aí viro o bolo de novo, corto no meio e vou cortando até formar o quê? Oito fatias de tamanhos iguais, tá bom? Nesse vídeo não deu para fazer porque eu fiquei tão falando, explicando, explicando, que ele ficou muito longo. Então eu tive que cortar, vou mostrar... Ah, eu coloquei um granuladozinho rosinha, isso vai dar um chão. E, então, eu não deixei o vídeo rolar todo. Eu marquei aqui, tá vendo? Marquei. Aí eu viro, marco o meio. Depois eu viro, corto de novo. Deixe. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Eu cortei antes. Viu? Não tem segredo. Só vou marcando. Depois a gente vai cortar mesmo. E outra coisa, para cortar, dica, um pano de prato úmido, limpo, mais do lado de você, ou papel toalha, porque cada vez que você enfia a faca, você tem que limpar. Enfia a faca, vai até embaixo e puxa para trás, no sentido da sua barriga. Foi até embaixo, puxa. Vai ficar uma fatia mais ou menos bonitinha, Deus negra, o que a gente quer aqui? Nos clientes comprar, ficar com a água na boca e falar, eu quero duas, quero três, quero quatro. Bom, galera, feito isso, a gente vai fazer o quê, gente? Pegar uma espátula para bolo, enfiar embaixo, colocar na vasilha de sopor, na vasilha de fatia, postar foto na internet, e vender. Dica, se for naquela vasilha de fatia, vai ficar perfeito, mas eu não vou usar ela por enquanto, não. Já usei lá no começo do vídeo. Se for nessas vasilhas, eu estou te mostrando, você coloca todas as fatias e deixa uma para você colocar no prato, para aparecer bastante a camada do recheio. Bom, espero que vocês tenham gostado, se gostou, deixa o like, se inscreva no canal e me segue nas redes sociais. Beijinho, beijinho, tchau, tchau.